Vou mostrar aqui a outra transação, na transação SPRO, ou CISPRO, como definir procedimentos de dados incompletos. É a mesma condição, eu venho aqui, definir dados incompletos, então, venda e distribuição, funções básicas, de funções básicas, venho aqui, dados incompletos, e definir esquema de dados incompletos, venho aqui, clico aqui, F8, vai indicar recurso, avasta para cá, vamos vir aqui em esquema, vendas de cabeçalha, vem aqui, dois criptos em esquemas, vai estar me carregando aqui, vai ter um esquema 10, 11, 12, 13, 15, 18, solicitação de cotação, ordem, contratos básicos, ordem gratuito, contrato, uma série de dados são alimentados, aqui no box de dados, se você quiser analisar aqui, um, 11, uma ordem, vem aqui, dois criptos em campos, vem, carrega de iluminação, escolta aqui, tela, status, tem aqui, liberdência, você, tabela, nomes, aqui tem um, nome do, os nomes dos componentes de iluminação, tela, status, advertências, e outros dados, aqui, no menu aqui, que tem um, opção lápis, aqui, você pode estar ponteiro fazendo alguma coisa, fazendo as modificações, que modificar, você clica aqui em status, vai carregar aqui, 7 entradas, vai carregar aqui, os documentos válidos, não válidos, vamos lá, validação aqui, do, 0, 0, 1, claro, aqui, ó, só tem um componente aqui, que tá validado, os outros estão tudo incompleto, então, foi isso que foi validado, 0, 1, você pode ver, ó, no status 1, tem uma validação, no status 2, aqui, não tem nada, nesse documento, no status 3, que tá aqui, ó, eu tenho, eu tenho 3 validação, mercadoria, preço, não tem nada, tem documento de fatura geral, aqui, no 0, 4, ó, eu tenho 4, tem 1, 2, 3, 4, movimento de mercadoria, documento de faturamento, ó, atualização 3, 7, 4, 5, 0, 4,5, 14, hiero, R$ 0, 400, 0,9, não tem um computador, lá, vou te ver, ó, na hora, te ver," G2, 0,120 o mercado, gez mapa receive, 10, letra, F1, G2 aqui, ó, marcada, gotachi, G2, Então nesse vídeo eu estou mostrando aqui como a transação se expõe SPR ou como definir procedimentos de dados incompletos.